Pronto, aqui, deixa eu ver, olha, quem é essa menina que linda, quem é essa gatinha linda, quem é, ah esse vídeo vai pro pessoal, é, pro pessoal ver você como você tá esperta, bonita, de abelhinha, olha abelhinha, ó, mostre suas abelhinhas pro pessoal, ah, mostre, olá pessoal, boa noite, eu dei um presentão agora pra papai e mamãe, foi, primeiro só tem um bocado de pum pum, e quando eles foram ver achando que não tinha nada, tava lá o presente, agora eu estou limpinha, estou cheirosa, estou arrumadinha, mas eu não tô com chão ainda, eu vou dormir um pouquinho mais tarde, pra meu papai e minha mamãe descansar, e, deixa eu ver que hora eu vou acordar, deixa eu ver, deixa eu ver, estou pensando, estou pensando se eu vou fazer uma surpresa pra papai, ou se eu vou esperar ele me acordar, o que será, surpresa? vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa, mande um beijo, mande um beijo, papai, mande um beijo pro pessoal, mande, vamos puxar aqui o blusinho dela pra tirar da boca, pra ficar no vídeo, puxa aqui o blusinho aqui, pra baixo, aí, mande um beijo pro pessoal agora, mande, um beijo bem bonito agora, mande um beijão, tá se vendo, é, eu acho que você tá se vendo, é, esses olhos bonitos que você tem, não é, não é isso não que você tá fazendo, olha que os olhos bonitos que você tem, é, olha o brinquinho dela como brilha, eita danada, ah, ai, que soninha, menina educada, bota a mão na boca pra você já, e esse sorriso banguela, é, 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 o sorrisão banguela da minha filha, é, hum, papai, é, tá bom, papai, é, tá bom, você tá aí, parecendo que não tá cansado, todo falante, é, mais tarde você vai ver o tio, eitação não, braa, o máximo, é, melhor você descansar, papai, porque mais tarde, eu vou querer meu perfeito, viu, pra eu nem saber, eee, mande, mande uma beijão, meu gatinho, pro pessoal, mande, mande, dá uma piscadinha de olho, né, dá uma piscadinha de olho, né, piscolha pro pessoal, pessoal, tá bom, já divide, pessoal, é, eita, tá vendo, né, como a bonita, tchau, deu tchau, deu tchau, olha o pessoal, você deu tchau, então tchau, se você deu tchau, tchau. Obrigado.